O que é que existe uma sensualidade física, que é o ter ou não ter um aspecto de cuidado, e existe uma sensualidade interior, que é o sentir-se bem na sua pele, independentemente de se ter mais gorduras do que o que é conceito da nossa zona. E estamos a falar de zona muito geral mundial, porque no Ocidente há uma noção de magreza que esteticamente é aceita, no Oriente há uns extras que são lindos de morrer para quem lá está. Não, é verdade. Joana, porque já estamos em reta final neste programa, eu gostava que voltasse ao interior, e que fosse por um lado que ainda não explorámos, que é um lado um bocadinho mais esotérico para quem não tenha qualquer tipo de base de conhecimentos neste campo. A Joana já fez algum estudo, alguma pesquisa, no conhecimento dos chakras, não já? E, tanto quanto eu sei que não é muito, estamos a falar do chakra da emoção. Estamos a falar de uma zona, quando trabalhamos o ventre, que é uma zona onde se trabalham as emoções. De homens e de mulheres, não tem nada a ver com homens e mulheres aqui. Quando vemos o ventre, estamos a trabalhar dois chakras, essencialmente. Chakra de base, este aqui que se situa um pouquinho debaixo do umbigo. Exatamente. E isso vai ao encontro de uma coisa muito importante que este senhor falou, que esteve connosco ao telefone, e que eu acho que é muito interessante, e que tem a ver com a sensualidade e tem a ver também com o fator atrativo que a dança oriental exerce sobre as pessoas. Ele falou, utilizou o termo animalidade, voltámos à nossa animalidade, eu acho que compreendi o que é que ele quis dizer. Ao instinto. Ao instinto, exatamente. A dança oriental põe-nos em contacto, precisamente através destes dois chakras que tu referiste, põe-nos em contacto com a nossa parte mais instintiva, com a nossa essência. Ela faz a ligação entre a nossa dimensão mental, emocional, espiritual, e a nossa dimensão terrena. Ela faz a ligação. Então, uma pessoa que começa a praticar a dança do ventre, sentir-se-á automaticamente, libertar-se-á automaticamente mais, a nível sensual, a nível animal. Exatamente. Ao nível instintivo, porque nós trabalhamos, o chakra de base, que tem a ver com a sobrevivência, com a sexualidade, é muito trabalhado. Então, há uma libertação de traumas, de inseguranças, muita coisa que está armazenada ao nível energético e que a pessoa vai libertando sem se dar conta e vai curando, vai-se autocurando, vai-se sanando a pouco e pouco. Mas eu acho que o mais interessante, e voltando ainda aqui à dica que este senhor nos deu, é precisamente esta dança que tem a perceção, tem a sabedoria, ela contém a sabedoria de que o ser humano não é só corpo e o ser humano não é só espírito, ele é um todo. O ser humano é um mundo muito complexo, exatamente, e ela faz a união de tudo isso, isso é que é fantástico. Nós vamos saber se surpreendeu-se com este resultado, Joana. Começam a entrar os homens. Bem, não me surpreende muito. Não, que bom. Sei que a Joana tem uma abordagem dos portugueses completamente diferente. Você apanha pessoas que à partida pelo menos já a procuram, já é. E também com aquela dança, facilmente. Nós estamos mesmo a chegar ao fim, Joana. Queria só que me respondesse muito rapidamente a mais uma pergunta, correndo o risco de ultrapassar o nosso tempo, que é, as crianças também são um objetivo seu, ou seja, também há workshops e trabalhos de ensinar esta dança a crianças. Isto porque elas são a geração do futuro e é bom começar a treiná-la já, ou só porque é engraçado ver crianças a mexerem-se de maneira diferente? Não, porque eu acho que é uma disciplina que ajudaria muito, não só a autoestima das próprias crianças, mas também a descoberta do próprio corpo, a relação com o outro. Eu acho que se mais crianças fizessem dança oriental a outro, tipo de artes similares, mexam com o seu corpo. Elas ganhariam uma relação, exatamente, muito mais saudável, muito mais descontraída. Estamos a construir uma geração de futuro melhor. Eu espero que sim. Mais disponível. E com esta construção vamos ter que nos despedir neste encontro marcado. E com esta construção vamos ter que nos despedir neste encontro marcado.